Você quer aprender a tocar violão de maneira simples, simplificada? Se inscreve nesse canal, está o nome em vermelho, inscreva-se, se inscreva aí, é de graça. Tem mais de 3 mil vídeos aqui para você aprender a tocar. Mas para você tocar de ouvido e se livrar de cifras, não depender só delas, eu tenho um recado para você. Tenho cursos feitos todos em vídeo para você tocar a primeira música em 3 dias. Tocar de ouvido. Compra e recebe no mesmo dia. E tenho pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batida. Pastas com 30 músicas cifradas e vídeos de batida. Entre em contato pelo WhatsApp e eu te mando as informações, como você compra e recebe no mesmo dia. Com as pastas você faz o caderno e com o curso você bota no cartão do celular para assistir sem internet ou no pendrive para assistir no computador ou na televisão. Aqui na descrição do vídeo, você compra no cartão de crédito ou boleto bancário. Entre em contato no WhatsApp ou vai aqui na descrição. Se aprender a tocar de ouvido. Valeu, vamos para o vídeo. Vou deixar para vocês aqui, ritmo, campo harmônico e música. Aquele amor que faz gostoso me deixou, do Vando. Essa música é muito simples, é muito conhecida, mas tem um porém. Ela pega o campo harmônico inteiro. E é esse tipo de música que faz a gente aprender. Lembrando a vocês uma coisa. Aqui na descrição você compra os nossos custos no cartão de crédito. Pelo usar que você compra pastas de música cifrada com vídeo de batida e campo harmônico. Cada pasta 30 músicas e também os custos recebidos no mesmo dia. Olha só. Essa música, se você for tocar no Lá maior, ela vai pegar aqui um Lá maior, um Mi maior, vai pegar um Ré maior, vai pegar um Dó sustenido menor, um Fá menor sustenido, um Si menor e daí ela volta no Lá. Significa que se você for tocar no Sol, você tem um Sol, você tem um Dó, você tem um Ré, você tem um Lá, você tem um Si menor, um Mi menor, um Lá menor e volta no Ré e cai no Sol. Se você for tocar essa música no Ré Você tem o Ré, o Lá e o Sol Aí você tem o Fá, tem o menor, o Si menor O Mi menor, o Lá e o Ré Então a gente vai treinar a batida e vai entender o que é isso aqui Simplesmente você pegar uma música e tocar ali três campos harmônicos diferentes Porque aí você vai estar aprendendo esses três campos harmônicos Você vai estar aprendendo eles junto com a canção que você já conhece Por exemplo, se você tocar aqui Vou fazer um pouquinho aqui pra você ver Eu era tão feliz Eu tive um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou? Não teve dor de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu pentei De noite não tem mais Aí vem o complemento do campo harmônico Já tentei mudar Aí eu vou lá Fazer com outro amor Mas juro que estranhei Gostar eu não gostei Meu mundo desabou Tá vendo? Agora eu vou mostrar nos outros campos harmônicos pra você ver como funciona Então agora eu vou fazer no sol Esse pouquinho de novo pra você ver Aí a gente vai treinar essa batidinha simples Que é assim Eu era tão feliz Eu tive um grande amor E o dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dor de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu pentei De noite não tem mais Eu já tentei mudar Vai vem aqui ó Fazer com outro amor De menor Eu juro que estranhei Gostar eu não gostei Meu mundo desabou Tá? Então aqui você transpôs Você fez ela no campo harmônico de sol Agora Você quer fazer no ré Tem que ser aqui ó Assim vai ficar em alta né Eu tive Eu era tão feliz Eu tive um grande amor Que um dia foi embora Só deixou saudade E agora quem eu sou Não teve dor de mim E isso dói demais De dia eu chorei De tarde eu pentei De noite não tem mais Aí você vê aqui Calma um pouquinho ó Eu já tentei mudar Mas é com outro amor Eu juro que tentei Gostar eu não gostei Meu mundo desabou Então tá Então é o seguinte Quando você começa a entender O que é o campo harmônico Essa sequência do primeiro grau Segundo, terceiro, quarto Fica muito fácil Você transpor uma canção E outra Por mais que Que ela tem outros acordes Que não faz parte Por exemplo Eu vou tocar a música no dó né Aí no dó ela pega Um lá maior No meio do Ela pega o campo harmônico todo Mas ela acrescenta um lá maior Que não faz parte do dó Um mi maior Que não faz parte do dó Um ré maior Que não faz parte do dó Mas eu vou Eu sabendo os campos harmônicos Eu sei transpor essa canção Para qualquer outro campo harmônico Por quê? Porque eu sei que ela tem ali O sexto grau maior O terceiro grau maior E o segundo grau maior Né? Então Em qualquer campo harmônico Que eu chegar Eu vou saber disso Eu vou saber que no sol Ela vai pegar O sexto grau maior É o mi maior Eu vou saber que ela vai pegar O terceiro O terceiro grau maior O si maior Então É Esse tipo de coisa Fica fácil Para você Para você Entender Segundo grau maior Lá maior Lá no sol Então Isso tudo Fica muito fácil Agora Primeiro Você tem que dominar Os campos harmônicos Que é gente Uma coisa muito simples Ele é o ABC do violão Ele é O começo Ele é a cartilhazinha Do violão Dos campos harmônicos Agora é claro Quando a gente está aprendendo Tudo é muito difícil Né? Tudo é muito difícil Então vai ver Essa batida Você vai treinar ela Da seguinte forma Que o indicador Vai descer Acompanhado Com um polegar Só assim Tá vendo? O indicador desceu O polegar desceu Então quando o indicador Subir e descer Vai descer dois polegar Tá? Então ó Aqui na primeira parte Desce Desce o indicador Desce um polegar Na segunda parte O indicador Sobe e desce E desce dois polegar Então fica assim ó Essa batida Eu já ensinei muito Para vocês Só que é o seguinte Para o iniciante Se eu ensino essa batida Tocando uma música Do Roberto Carlos Ele entende Que essa batida É do Roberto Para o Roberto Carlos Para a música Do Roberto Carlos Se eu ensino essa batida Tocando o Raul Seixa Ele acha que essa batida É de música Do Raul Seixa Se eu ensino essa batida Tocando o Erasmo Carlos Ele acha que ela é Para a música Do Erasmo Carlos E na verdade Ela é para a música Em geral Ela é uma batida Que toca qualquer música Tá? Então você vai fazer aqui ó O indicador desceu Desceu o polegar Subiu Desceu Desceu dois polegar Tá? Ó Aí você só faz Esse exercíciozinho aqui ó Repetido Uma função de vezes Ó Muitas vezes Tá? Pode fazer isso aqui ó Tranquilo Indicador e polegar desce Depois indicador Sobe e desce Desce dois polegar Ó Toda vez que você fizer isso Começa de novo Terminou Começa de novo Faz bem lento Ó E assim vai Tá vendo? Então É isso aí Aí você vai poder Tocar ela Nesses Campo harmônico Que eu te mostrei Né? E aqui Eu já tentei mudar Fazer com outro amor Eu juro que tentei Gostar e não gostei E o mundo desabou Você coloca os dois acordes aqui ó Ó Ó Tá vendo? Ó Só que isso aí vai depender um pouco de prática Você vai ser Tá vendo? Ó Tá vendo? Isso aí não se preocupa que sai Então É você treinar Valeu? Vamos lá Se inscreve aí e compartilha nosso vídeo Tchau